A mãe está desesperada. Quando o telefone toca, ela atende imediatamente na esperança de encontrar o filho. Nathanael Filipe Vigentini Felício, de 19 anos, está desaparecido desde o dia 25 de março. Eu tenho passado muito mal, não tenho conseguido dormir à noite, estou tomando medicamento tranquilizante, forte, mesmo assim consigo dormir duas, três horas e enfim, é muito difícil. Ele nunca dormiu fora de casa e de repente some assim do nada, ninguém sabe o que aconteceu, onde que está. Eu não sei o que eu faço, eu já estou desesperada. Ela conta que o filho desapareceu após um desentendimento financeiro. Fui passar o meu cartão para fazer uma compra da Páscoa e o cartão não passava e ele que tomava conta de todas as contas da loja, enfim, de tudo, né? E aí eu falei, voltei para casa, filho, não estou conseguindo, o que será que aconteceu? Não caiu ainda o pagamento e tal. E ele falou, eu paguei boleto, então demora uns três dias. Eu, por que você pagou boleto? Ah, enfim, deixa, amanhã a gente conversa, que era domingo, era folga dele, eu tinha dado folga. Aí quando foi na segunda, dia 25, cedo, antes dele vir trabalhar, falei, filho, vamos conversar agora, o que aconteceu? Aí ele falou que tinha pegado um dinheiro, sem falar para mim, no meu cartão. Falei, como assim? 500 reais, né? Falei, como assim? Por isso que não passava então, né, o cartão? Nossa, a mãe passou vergonha, sabe? Puxa vida, não pode fazer isso. Não, eu vou te pagar. Sim, eu sei que você vai me pagar, você vai subir, você vai trabalhar, você entendeu? E você vai pagar, mas só que isso não se faz. O Nathanael mora com a mãe no bairro Vargem Limpa 1 e sempre costumava vir aqui na loja da família, que fica na Vila São Paulo. Mas no dia em que desapareceu, após aquela conversa difícil com a própria mãe, ele abriu a loja normalmente, veio até aqui o caixa e retirou cerca de 130 reais, dinheiro do troco que havia aí sobrado no final de semana. Depois de fazer essa retirada, ele fechou as portas e não foi mais visto. Imagens de uma câmera de segurança mostram o jovem chegando na loja às 8h44 da manhã. Ele sai 10 minutos depois, às 8h55. Neste dia, Nathanael estava sem o celular. Quando eu cheguei aqui, a porta estava fechada. Aí eu falei, meu Deus, eu nem desci do carro. Aí eu peguei, fui na casa da namorada, ninguém saiu. Fui no meu apartamento, não tinha ninguém. Não tinha passado ninguém por lá. Falei, ué, o que aconteceu com esse menino? Fiquei quieta, falei, daqui a pouco ele aparece, alguém me liga, o Nathanael está aqui, ele ficou nervoso. Então, enfim. Porque ele saiu sem comunicação nenhuma, sem nenhum celular. Nenhuma. Aí, eu peguei, o que eu fiz? Vim para a loja, desmarquei o médico, estava sem cabeça, né? Vim para a loja, abri. Aí estou aqui mexendo nas coisas, quando eu abro a minha gaveta do caixa, o dinheiro não estava no caixa. Era dinheiro de troco só, mas não tinha dinheiro no caixa, né? Falei, meu Deus. Aí eu já comecei a ficar mais preocupada. Para que ele pegou o dinheiro do caixa? E aí, eu comecei a ficar nervosa, mas esperando algum contato, alguma ligação, não aconteceu. Em uma das idas à delegacia, Vanessa descobriu que o filho registrou um boletim de ocorrência eletrônico em fevereiro. Ele perdeu um dinheiro no jogo, na verdade, o delegado falou. Parece que ele ganhou, mas aí ele tinha que depositar aquela história toda, que ele foi enganado. Enfim, fizeram empréstimo no meu nome, tiraram todo o dinheiro da loja, de pagar as contas. Dinheiro que era reserva, foi tudo embora. Nesse período que ele está desaparecido? Isso, foi tudo embora. Dá para saber se foi ele que fez isso? Foi jogado para a conta dele. A maioria, alguns foram transferidos para outras pessoas, que eu não conheço. E agora nós estamos aguardando para ver o que foi que aconteceu. Se ele transferiu para a conta dele e da conta dele foi para outra e a gente não consegue saber, o que foi que aconteceu exatamente? Mas o mais importante para você não é nem o dinheiro agora, é encontrar ele? Sim, com certeza. Quero encontrar ele, ajudar ele se ele está passando por algum problema, se envolveu em alguma coisa que não teve coragem de me falar. Não, claro. E aí